O Ministério da Saúde e o Instituto Pasteur fecharam um acordo para alavancar as pesquisas sobre prevenção de epidemias como zika, dengue e febre amarela. A Fiocruz vai receber cerca de 40 milhões de reais do governo francês. Quem nos traz os detalhes ao vivo de São Paulo é Ricardo Ferraz. Olá Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a você que acompanha o Brasil Índia. O acordo entre os dois países gerou a plataforma científica Pasteur USP, a Universidade de São Paulo, para desenvolvimento de pesquisas sobre vírus e outros agentes que podem causar infecções que provocam danos no sistema nervoso central, como zika, dengue, febre amarela, influenza e até a doença do sono. Os pesquisadores querem encontrar métodos para prevenir essas doenças. A plataforma será composta por 17 laboratórios localizados no Centro de Pesquisa e Inovação na USP. Foram investidos 40 milhões de reais, sendo 15 milhões em equipamentos. Agora um outro assunto, Renata. A gente tem falado aqui no Brasil Índia bastante a respeito da campanha de vacinação do sarampo para pessoas que têm entre 15 e 29 anos de idade na cidade de São Paulo. Essa campanha terminaria hoje, mas ela foi prorrogada porque o número de casos no estado aumentou em mais de 300%. A meta é vacinar quase 4 milhões de pessoas na capital paulista e em outros 5 municípios da grande São Paulo. Porém, esse número está muito aquém. Apenas 50 mil pessoas foram vacinadas até agora. Eu estive ontem em Osasco para conferir como que estava sendo essa campanha, o andamento dela e realmente a situação é bastante preocupante. Vamos ver na reportagem. A Lesca não se lembra se foi vacinada contra o sarampo durante a infância. Na dúvida, achou melhor não arriscar. Me recordo de não ter tido sarampo, mas a vacina não lembro de ter tomado. Além de Osasco, outros 4 municípios da grande São Paulo passaram a vacinar pessoas de 15 a 29 anos de idade contra o sarampo. O vírus do sarampo se alastra pelo ar e apenas uma pessoa infectada pode contaminar ou traz 20. Daí a importância da vacinação. Cerca de 10% das pessoas infectadas por esse vírus terão, principalmente crianças, com a principal complicação, o TIT, com a complicação mais grave, pneumonia. O Ministério da Saúde enviou 1,5 milhão de doses para intensificar a vacinação. A meta é imunizar quase 3 milhões de pessoas, mas até agora apenas 50 mil receberam a vacina. A partir de segunda-feira, haverá vacinação em locais públicos, como estações de trens e de metrô.